Patrícia Poeta comunica a saída do encontro e explica motivo ao vivo. A apresentadora Patrícia Poeta encerrou o encontro desta última quinta-feira, 28 de dezembro, comunicando ao público presente no auditório e telespectadores da atração, que estaria saindo temporariamente do matinal da TV Globo, explicando o motivo ao vivo. Diante das câmeras, Patrícia Poeta se despediu de sua plateia e logo destacou para o público que estava deixando o encontro devido suas férias, retornando somente perto do fim de janeiro de 2024. No entanto, até o seu retorno oficial à atração global, Tati Machado e Valéria Almeida comandarão o programa. Em suma, pelas redes sociais, a central de fãs da apresentadora publicou o vídeo do anúncio de Poeta. Patrícia está entrando de férias do encontro retorna em janeiro com cenário novo, eita que vem coisa boa aí, ainda escreveram no Instagram. Ainda no programa de ontem, Patrícia desabafou sobre o caso Jéssica e revelou que também foi vítima de fake news ao longo de 2023. Acho importante a gente falar sobre isso e é um assunto que tem me tocado demais. Eu fui vítima de fake news em 2023 e é muito doloroso. A gente não faz isso com o outro de jeito nenhum, disse Poeta. Na sequência, a apresentadora mandou um recado para pessoas que podem estar passando por essa situação. Nessa janela de reflexão que a gente tem nesse período do ano, você, que está passando por uma situação com essa, lembre-se. Os atos do seu dia a dia, seu princípio, são muito mais importante que tudo isso, falou ela. Por fim, Poeta destacou, agora quem planta, quem inventa, quem começa com a disseminação do ódio, talvez você desconheça essa palavra que se chama amor. Mas tenta respeitar o outro, tenta pelo menos, pode ser um bom começo para 2024, encerrou. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Bec Rehal e até mais. Um abraço do canal Bec Rehal.